O Brasil importa cerca de 45% de toda a vacina do Programa Nacional de Imunização. Um edital publicado na última sexta-feira vai permitir que a Fiocruz licite a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde. O projeto deve dar autonomia ao Brasil na produção de vacinas. O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz vai ser o maior e mais moderno da América Latina. A nova fábrica vai permitir aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e de medicamentos, que serão destinados prioritariamente ao SUS. Ele representa a garantia de sustentabilidade do PNI nas próximas décadas, a redução da vulnerabilidade do país em biofármacos, maior acesso da população, inclusive de vacinas e biofármacos, para doenças negligenciadas. O Complexo vai ter nove prédios em uma área de 580 mil metros quadrados. Os dois primeiros devem ser entregues em dois anos. A obra vai custar aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de reais. É um projeto que aponta para necessidades que sentimos hoje e de uma forma tão intensa numa pandemia, que tem trazido um impacto tão forte para as nossas vidas, mas ao mirar para o futuro. Ele está nos colocando o desenvolvimento nacional na área de saúde de uma forma exemplar. Além dos benefícios para a saúde, vai gerar 5 mil empregos diretos na fase de construção. Quando tudo estiver concluído, a Fiocruz vai conseguir produzir 120 milhões de doses de vacinas por ano. Para o ministro da Saúde, a pandemia da Covid-19 mostrou como é importante investir em ciência e na produção de medicamentos e de vacinas. Nós precisamos ser autossuficientes na produção de IFA, na produção de vacinas e insumos para combater esse e os próximos vírus que virão.